A gente começa a edição de hoje falando de um possível atentado às casas de um vereador de Beriguim e de um aliado político dele. Foi nesta madrugada. O repórter Michele Bacilar está lá em frente à delegacia de Beriguim e ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia, Michele. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, Casa Grande. A casa do vereador Benedito da Fé, do PV, foi alvo desse atentado aí por volta das três horas da madrugada. A casa foi atingida por três tiros e vocês vão ver algumas fotos agora desses disparos que atingiram janelas e paredes da casa. Além da casa do vereador, a casa de um aliado político, o Paulo Batista, que já foi vice-prefeito aqui de Beriguim, também foi alvo de tiros durante a madrugada. O que chama a atenção nesse caso aí, Casa Grande, é que esse atentado acontece um dia após o vereador da Fé protocolar um requerimento pedindo a cassação e a criação de uma comissão pra investigar o prefeito Cristiano Salmeirão do PTB. O requerimento vai ser analisado ainda esta semana pelos vereadores. Da Fé alega que Salmeirão colocou projetos em votação na Câmara Municipal de forma irregular. A gente conversou também com o vereador que acredita que o atentado tenha motivação política, mas ainda não existe prova, Casa Grande, que sustente aí essa afirmação. Por isso, este caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Beriguim, de onde a gente fala ao vivo, que vai ouvir aí as partes envolvidas pra chegar nos suspeitos ou até mesmo já chegar nos autores desse possível atentado. A gente também procurou o prefeito Cristiano Salmeirão e ele disse que está sensível com o que aconteceu e que apesar do pedido de cassação feito pelo vereador, respeita o trabalho do vereador, já que ele está exercendo aí as suas atividades parlamentares de acordo com a lei. O prefeito Cristiano Salmeirão chamou o atentado de armação política feita pra dar visibilidade ao pedido de investigação. Ele ainda disse que repudia qualquer ato de violência e que esse possível atentado aí é um crime que afronta a democracia. A gente continua acompanhando o desenrolar desse caso na Casa Grande. Vamos ver aí qual vai ser o desenrolar dessa história. O mercado ainda tem informações que são preliminares, por isso você está começando a colher todos os detalhes. A gente sabe que tem toda essa disputa política entre aliados e opositores. A gente não quer entrar nessa discussão. O detalhe é o seguinte, teve um fato que foi um ataque a duas residências. Agora cabe à polícia então, né, Michele, investigar, montar toda essa quebra-cabeça justamente pra chegar a uma solução desse caso, a um acusado ou quais são os acusados de toda essa situação. O prefeito de um lado fala da situação, tenta falar que também é vítima, por outro, a pessoa que teve a casa atingida também fala que é vítima. Então nessa situação toda, cabe à polícia então investigar o caso. Obrigado pela participação, Michele Bacelar falando ao vivo de Birigui pra gente.